O primeiro final de semana de julho deve ser predominantemente de chuvas e tempo nublado em todo o estado. Vamos então conferir agora a previsão do tempo. Em Nossa Senhora do Socorro, sol com muitas nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Temperatura varia entre 22 e 29 graus. Amanhã, o sol nasce às 5h47 da manhã e se põe às 5h17 da tarde. A velocidade dos ventos pode chegar a 19 km por hora. As informações da Tábua de Maré na capital. Amanhã, Maré Alta, 6h04 da manhã, 1.9. Maré Baixa, 12h31 da tarde, 0.4.